Super Festival do Corolla 2018 rolando aqui na Santa Emília Toyota, não é Samuel? É isso mesmo, só a maior concessionária Toyota do interior do estado, com o maior estoque, pode te oferecer tantas opções. A melhor equipe do Brasil tá aqui pra te atender e apresentar o Corolla. Esse é o GLI, entrada parcelas de R$ 7,99 no ciclo Toyota, a maneira mais inteligente de ter sempre o seu Toyota. E o IPVA 2017 eu dou pra você, é grátis. Olha só esse motor que sensacional, fecha aí Bruno. Zero, potente, não quebra, menor custo de manutenção do Brasil, um Corolla não quebra, não te dá trabalho. Quer conforto, quer espaço, olha o interior desse carro, olha o luxo, olha o acabamento. Só um Corolla te dá conforto, segurança, acabamento, tudo o que você precisa num sedã que é o carro mais vendido do mundo. Um sedã excepcional pra você é o Toyota Corolla 2018. E atenção, você pode fazer o test drive agora, aquela condição de pagamento Samuel. A condição de pagamento aqui é com o Banco Toyota, no ciclo Toyota, que é a maneira mais inteligente de você ter o seu Corolla. E eu vou dar o IPVA 2017 pra você, consulte a minha equipe que você não vai sair daqui sem o seu Corolla. Essa é a sua oportunidade de sair com o Corolla 2018 aqui da Santa Emília Toyota, no anel viário com o Antônio dos Confiusa. E qual o telefone Samuel? 2132, 2132. Toyota, zero quilômetro, aonde é? Aqui na Santa Emília, maior concessionária do interior do estado.